Uma mulher foi presa, suspeita de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Oito tabletes de maconha, pesando aproximadamente um quilo, foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes estavam escondidos no telhado de uma casa abandonada. Aí, ó, o sargento Jorge Ramos participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, País. Nós conseguimos perceber uma movimentação estranha num telhado de uma casa abandonada. Nós chamamos o apoio da Tático Móvel do 6º Batalhão e juntos conseguimos abordar essa mulher e essa droga que estava escondida no telhado. Ela já é conhecida e tem algumas denúncias referentes à participação dela no tráfico de drogas no aglomerado do Carapim.